Olá, bom dia! Em 2 de outubro, você, eleitor ou eleitora, vai às urnas para escolher presidente da República, senador ou senadora, governador ou governadora, deputados federal e estadual. Aqui no Poder e Negócios, você está acompanhando a nossa conversa com pré-candidatos ao governo de Pernambuco para saber quais as propostas para o Estado. Hoje recebemos Marília Raiz, advogada, recifense, já assumiu vários cargos públicos. Marília tem 38 anos e está afiliada ao Solidariedade. Foi vereadora do Recife por três vezes. Em 2020, se candidatou à Prefeitura do Recife, chegou ao segundo turno da eleição, mas não venceu nas urnas. Agora, em 2022, Marília se lançou ao governo de Pernambuco e anunciou o vice, pré-candidato Sebastião Oliveira, deputado federal pelo Avante. Bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente no Poder e Negócios. Bom dia, Meire, bom dia a todos que nos assistem. É uma alegria conversar com você hoje. Que bom. Primeiro, eu quero parabenizá-la pela gravidez, que foi revelada agora há pouco. Como é entrar numa disputa tão concorrida desta forma? É diferente, né, Meire? Eu, na verdade, eu, quando fui mãe a primeira vez, eu já era política. Então, foi algo que foi se adaptando à minha rotina. Mas mudou totalmente a minha maneira de... Tanto de trabalhar, quanto de ver o mundo. A própria dinâmica nossa, né, de nós, mulheres, muda bastante. Os homens que são políticos e têm família, têm filhos, podem ter quantos filhos for. Passa, muitas vezes, a semana fora, separa uma tarde por semana para dar assistência à sua família. E a gente não pode fazer isso. Até porque, mesmo que a gente tenha quem nos ajude com os filhos, com a casa, a carga da administração, essa questão de planejar, de ver se a roupa do menino ou da menina está cabendo ainda, qual é a comida que está comendo, quais são as atividades que vão fazer, se está chegando na hora na escola e tal. Tudo isso é a gente que administra. Então, é algo que foi fazendo parte da nossa rotina, da minha rotina. Não é fácil, mas a gente dá conta. E agora, vindo mais um ou mais uma, né, vamos descobrir logo mais. Eu acho que vai ser mais um desafio, mas, sem dúvida alguma, já é uma bênção de Deus para a gente. E filhos, pelo menos para mim, filhos me fazem ser uma pessoa melhor. Cada filho que eu tenho, cada filha que eu tenho, eu tenho duas, me fizeram, sem dúvida alguma, ser uma pessoa melhor. E com tantas responsabilidades, por que a senhora quer ser governadora de Pernambuco? Porque Pernambuco não aguenta mais estar do jeito que está, com esse desgoverno, com esse descuido, com esse desserviço todo que está acontecendo. A gente viu Pernambuco crescer durante um tempo e agora está abandonado, a saúde está abandonada, as pessoas estão abandonadas, programas sociais não são efetivados, a mobilidade está horrível. Isso eu falo para quem está me assistindo em vários lugares de Pernambuco, a situação das estradas que prejudica o dia a dia das pessoas, mas prejudica a economia também, o desemprego. Pernambuco é um dos campeões de desemprego no Brasil, o déficit habitacional também é algo que vem crescendo, já era grande e vem crescendo. Então, essa é a missão que a gente tem, de resgatar Pernambuco com um governo alinhado programaticamente com o governo federal, o governo do Brasil, que vai retornar, que é o do presidente Lula. A senhora passou pelo PSB, passou também pelo PT, agora está no Solidariedade. O que fez a senhora deixar o PT, que tem o ex-presidente Lula como principal ícone e que a senhora declara uma admiração incrível por ele? Veja, o PT é um partido que eu tenho muita afinidade ideológica, ninguém duvida disso, pela minha atuação durante toda a minha vida. Agora, a questão é local. Aqui em Pernambuco, não dá para a gente continuar apoiando o PSB. O PT hoje apoia o PSB, respeito, claro, respeito a posição política de todos, agora eu não podia continuar em um partido que está apoiando, que continue esse projeto tão ruim para Pernambuco, que está fazendo tão mal para o nosso Estado. Então, por responsabilidade com o Brasil, eu apoio o presidente Lula, não é somente porque eu tenho uma relação pessoal muito boa com ele, porque eu gosto dele, porque a gente se dá bem, ou porque eu visto vermelho, mas porque eu acredito que Lula é o melhor para o Brasil, é responsabilidade com o Brasil, mas também por responsabilidade com o Pernambuco, não posso apoiar o projeto do PSB. O presidente Lula tem acordos a serem feitos para conseguir ganhar a eleição no país, para derrotar Bolsonaro, derrotar a máquina, derrotar as fake news, derrotar as mentiras. Ele precisa do tempo de TV do PSB, então eu compreendo os acordos que ele tem que fazer. Ele mesmo esteve em Pernambuco e disse, olha, eu tenho um acordo com o PSB, o PSB entrega o que eu preciso e eu entrego o que eu prometi ao PSB. É isso que ele está fazendo e isso a gente não questiona. Agora, a gente tem que exercer a nossa responsabilidade com o Pernambuco, combatendo o desgoverno que está aí e que é do PSB. A senhora sempre fez questão de aparecer ao lado do ex-presidente Lula em palanques, em discurso, em redes sociais. Agora ele está apoiando o candidato do PSB, Danilo Cabral. Há um desconforto nessa forma de fazer campanha ou da sua parte em relação ao PSB, em relação a não ter a presença do ex-presidente Lula com a senhora? Desconforto nenhum, Meire, de forma alguma. Como eu disse, esses acordos que o presidente está fazendo são necessários para que ele ganhe a eleição no Brasil. A senhora já conversou com ele sobre isso? Já conversei quando fui sair do PT, expliquei minhas razões e sempre que converso com ele, jamais eu cobro ou causo algum problema ou constrangimento para ele. Quem causa constrangimento ao presidente Lula é o PSB, que fica querendo surfar na popularidade dele para amenizar a rejeição enorme que o governo tem. Quando ele esteve em Pernambuco, o recado foi dado. Eu fiquei na minha, disse, não vou atrapalhar o presidente Lula. Mas o povo já deu o seu recado, não quer mais o PSB, quer o presidente Lula, mas não quer mais o PSB. Então, está tranquilo, deixa do jeito que está, ele vai estar presente no meu palanque, porque nós representamos o projeto que o presidente Lula quer para o Brasil, nós representamos em Pernambuco. E não precisa nem a gente falar, o povo identifica isso. A senhora critica muito o PSB que está no governo há 16 anos. O que mudou de Eduardo Campos a Paulo Câmara e que a senhora faria diferente? Os governos do PSB começaram muito bem. Foi um projeto que no início deu certo, mas principalmente de 8 anos para cá, não tem dado mais certo para Pernambuco. É como se Pernambuco não tivesse governador, é como se Pernambuco tivesse simplesmente jogado e à mercê de simplesmente acordos políticos. Não tem um plano para o que a gente vai querer para Pernambuco daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Qual é o Pernambuco que eu quero entregar para as minhas filhas, para os filhos de quem está me assistindo em casa hoje? Ninguém pensa mais nisso. O que o PSB faz é fazer acordos nessa eleição para ganhar a eleição ou para tentar ganhar a eleição. E daqui a dois anos faz outros acordos também para satisfazer alguns aliados que estão insatisfeitos. Então, é isso que está acontecendo no Estado e que não dá mais. A restauração está aí com o teto da UTI caindo, a água dando na canela quando chove, na enfermaria. E aí, o que é que dizem? Eles vieram dizer agora, não, a gente vai construir um outro hospital para desafogar a restauração. Tem que cuidar do que já tem, porque Pernambuco está descuidado, Pernambuco está desarrumado. Não dá para continuar do jeito que está. Eu acho que isso é o principal, Miri. Não dá para a gente ficar, começar prometendo construir obras e mais obras de pedra e cal. Muitas são necessárias, mas não dá para a gente prometer isso antes de arrumar a casa, que está muito desarrumada hoje. Bom, e para arrumar a casa, a senhora tem percorrido vários lugares do Estado, tem conversado, tem costurado aí algumas alianças com lideranças políticas, né? Umas vêm, outras vão. Como é que a senhora está lidando com tudo isso? Bem, andar Pernambuco é algo que eu faço já há alguns anos. Sempre que me perguntavam, ah, onde é que você mora? Eu moro dentro de um carro e dentro de um avião, porque eu ando muito o Estado, inclusive minhas filhas já são acostumadas, conhecem Pernambuco mais do que muita gente, até a bebê, né? Eu tenho, para vocês que não sabem, eu estou grávida agora, mas eu tenho uma bebê de seis meses, né, ainda. E ela já andou muito Pernambuco comigo também. A minha mais velha de sete anos, então, conhece o Estado todo. Então, quando a gente anda Pernambuco, quando a gente conhece bem Pernambuco, a gente sabe bem os problemas, mas sabe também as potencialidades, porque Pernambuco é um Estado muito diverso. Quando você anda de região em região, você vê que é muito diferente, cada região tem sua potencialidade econômica, sua vocação econômica, é um povo que é muito resistente e resiliente. Então, a gente tem alguns problemas que, mas mesmo assim, a gente tem alguns problemas que estão presentes em todas as regiões. O que muda é o nível de gravidade de cada um. E eles são saúde, é um problema no Estado inteiro, principalmente a questão da centralização dos serviços na região metropolitana. É necessário urgentemente descentralizar esses serviços. Então, a saúde, o Estado das estradas, parece que teve uma guerra aqui em Pernambuco. As estradas estão numa situação terrível. Abastecimento de água, Pernambuco é o Estado em que falta água, do sertão até o litoral. Inclusive, o candidato de Paulo Câmara tem repetido um discurso que eu faço há cinco anos, que a RAIS deixou Pernambuco 100% eletrificado, praticamente, na década de 90, porque teve foco, teve prioridade. Na época, a RAIS era perseguido pelo governo federal, não era aliado de Fernando Henrique, teve muita dificuldade, mas tinha um foco, uma meta, que era deixar todo o pernambucano com luz. Ele dizia que modernidade era ter um bico de luz em casa para quem não tinha. A gente vai detalhar o seu plano de governo daqui a pouquinho. Agora, deixa eu questionar uma coisa. Qual foi o critério para convidar Sebastião Oliveira para ser vice? Não só Sebastião, mas nós temos uma chapa hoje, que foi a primeira a ser apresentada, que é formada por mim, liderando o projeto. André de Paula, como candidato a senador, e Sebastião Oliveira, candidato a vice-governador. É importante dizer que nossa chapa não tem ninguém para tapar buraco, viu, Meire? Nossa chapa é formada por três deputados federais, eu, Sebastião e André. Nós somos hoje deputados federais e que poderíamos muito bem ser reeleitos e estar na zona de conforto tendo um mandato, se fosse esse o nosso interesse. Mas a gente está aqui se colocando à disposição de Pernambuco. Eu acho que no momento que o Brasil está vivendo, em que famílias estão divididas, você que está me assistindo provavelmente tem algum amigo que brigou com você por causa de política, ou que brigou com alguém por causa de política, porque discorda. Nesse momento que o Brasil está vivendo, a gente tem que unir quem pensa diferente ou quem pensou durante muito tempo diferente, mas que hoje defende a democracia, hoje quer a melhoria do Brasil e de Pernambuco. Então, quando nós formamos uma chapa com André de Paula, que eu, todo mundo sabe qual é a minha formação, eu sou neta de Arraes, minha formação política, não somente eu sou neta de Arraes, mas minha formação política foi com Arraes. A formação política de André de Paula foi com Marco Maciel. Então, nós militamos em campos políticos opostos, mas que hoje estamos convergindo para fazer o bem para Pernambuco, como o presidente Lula fez com Geraldo Alckmin, que foi seu adversário por décadas lá em São Paulo e no Brasil também. E Sebastião Oliveira é um político que tem uma presença muito forte no interior, no sertão do Estado. Faz três eleições que Sebastião é o deputado mais votado do sertão. Então, além disso, é médico, é um gestor que é muito competente, que tem muita experiência. Então, a gente uniu diversos fatores diferentes, porque a gente acredita que, nesse momento, é necessário ampliar. É necessário ter um diálogo muito grande, porque a avenida que a gente tem que construir para Pernambuco crescer é ampla e cabe todo mundo. Nas pesquisas de intenção de voto, a senhora tem aparecido sempre na liderança. A que a senhora atribui esse momento de pesquisas? E a senhora confia plenamente nesse momento em que essas pesquisas iniciais estão sendo divulgadas? Eu acho que confiar, a gente tem que confiar, porque é ciência, não é achismo. Agora, não acho que a gente deva considerar muito pesquisas num momento tão cedo, faltando tanto tempo para a eleição. Eu, normalmente, não dou muita importância a pesquisas. Poderia estar dizendo isso se eu estivesse atrás. Estou na frente e estou dizendo isso. Mas é verdade, Meire. Eu acho que, nesse momento, o que a gente tem que fazer é calçar a sandália da humildade, andar Pernambuco, conversar com as pessoas, construir junto com as pessoas essa aliança. A gente vinha falando agora dessa aliança ampla que a gente construiu, mas a primeira aliança que busquei construir foi com o povo, foi com as pessoas. Foi construir esse resgate da esperança das pessoas. E não foi do dia para a noite. Faz anos que a gente está trabalhando nesse projeto de uma pré-candidatura ao governo do Estado. vem conversando com as pessoas, construindo junto com o povo de Pernambuco, com a boa parcela do povo de Pernambuco. E eu acho que esse sentimento é reflexo dessa construção de muito tempo. A presença de duas mulheres no topo das pesquisas, essas pesquisas iniciais, a senhora acredita que tem a ver com a questão de gênero ou tem um outro viés? Eu acho que, independentemente da razão, aí eu acho que cabe mais aos sociólogos, analistas, opinarem nisso, mas eu acho que é um grande avanço para nós mulheres. Eu tenho um respeito muito grande por todas as mulheres que estão na política, mesmo aquelas que estão em outros partidos, que pensam diferente de mim. Eu acho que todas nós crescemos quando tem mulheres nesses espaços que são muito masculinos, principalmente em Pernambuco. Pernambuco é um Estado que tem poucas mulheres. Eu sou deputada federal, sou a única deputada federal. Na história do nosso Estado, somente quatro mulheres foram deputadas federais. Nunca teve uma governadora, nunca teve uma prefeita da capital. Fui candidata agora à prefeita do Recife, em 2020. Cheguei ao segundo turno, nunca uma mulher tinha chegado no segundo turno no Recife. Então, acho que é um avanço importante e que a gente está mostrando para essas meninas hoje que elas podem ser o que elas quiserem. A gente, quando cresceu, Mery, eu, você, a nossa geração, a gente não tinha muitas mulheres na política para olhar e dizer, ah, tem uma mulher ali, eu posso ser política também. Quando eu era pequena, tinha Cristina Tavares, que quando morreu, eu acho que eu tinha uns sete para oito anos, mas que era a referência. E depois passou muitos anos sem ter mulheres com esse destaque, mulheres pernambucanas com esse destaque no cenário nacional. Eu acho que é importante que a gente incentive cada vez mais mulheres a estarem na política. Mesmo elas sendo adversárias nossas, eu acho que a gente sempre ganha com isso. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e depois do intervalo, a gente volta a conversar aqui com a pré-candidata Marília Reis, do Solidariedade. Nós vamos saber detalhes sobre o seu plano de governo, as propostas para a saúde, como o programa Mais Médicos Pernambuco, por exemplo, para a educação, para a segurança e muito mais. Até já. O Poder em Negócios está de volta, recebendo hoje a pré-candidata Marília Reis, do Solidariedade, que concorre ao governo do Estado nas eleições de outubro. Pré-candidata, nos seus discursos, nas suas conversas, a senhora sempre fala que quer acabar com a miséria em Pernambuco. Caso a senhora seja eleita, como é que a senhora vai poder garantir um prato na mesa, pelo menos três vezes por dia, na casa dos pernambucanos? Meire, acabar com a miséria tem que estar baseado em vários pilares. A questão da alimentação, de garantir que todos os pernambucanos se alimentem bem todos os dias, é um dos desafios, mas tem vários desafios para garantir a dignidade das pessoas. Abastecimento de água é uma delas, qualificação profissional, emprego, renda, que consequentemente vai levar essa pessoa a ter uma vida melhor, é outra. Habitação é outro pilar importante, até porque Pernambuco é o estado do Nordeste campeão em déficit habitacional. São mais de 320 mil moradias em déficit em Pernambuco, 70 mil somente no Recife. Então, tem vários pilares que nós precisamos resolver de problemas, de questões que estão postas aqui em Pernambuco, para a gente acabar com a miséria no estado. A tragédia das chuvas este ano expôs várias mazelas. A gente viu aí, foram 132 pessoas mortas, milhares de desabrigadas, desalojadas e muita gente pedindo socorro. Até mesmo depois que passou o período de chuva, muita gente pedindo para ser ouvida, filas e filas na porta do Cade Único, para poder regularizar documentos. Então, muita gente pedindo para ser vista. Caso a senhora seja eleita, o que a senhora pretende fazer em relação à questão da habitação, principalmente nessas áreas de risco? Pois é, Meire, quando eu vi tudo isso acontecer, eu fiquei muito mal. Primeiro que a gente vê e sempre se coloca no lugar daquelas pessoas que estão passando por isso. E segundo porque eu tenho quase 15 anos de vida pública, quase 15 anos de mandatos, e sempre bati muito nessa questão da habitação, da convivência com os morros, das obras que precisam ser feitas em morros, e de toda essa questão de como as pessoas vão viver, vão morar. E nunca tive a oportunidade de ser executivo e colocar em prática o que eu queria, o que eu pensava. Mas se vocês fizerem um resgate do que eu falava, por exemplo, na eleição do Recife, a gente falava basicamente das palafitas e dos morros. E não é porque a gente simplesmente achava, não é porque a gente sabe que aquilo ali estava prestes a acontecer. A gente viu o Recife, a metropolitana, avançar muito durante um período nessa questão da contenção de encostas, das obras dos morros, de envolver a comunidade nessas obras, nessa parceria, inclusive o projeto se chamava parceria, e depois viu esse tipo de política pública ser abandonada. A questão do déficit habitacional tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política que mude de acordo com o governo. Mas é preciso haver uma colaboração dos prefeitos, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. A maior parte das obras de infraestrutura que tem que ser feitas são dos prefeitos, inclusive do prefeito do Recife, cidade da região metropolitana. Recife é uma cidade que tem cerca de um terço da sua população vivendo nos morros e uma boa parte dessas pessoas em pontos de risco. Agora, é necessário ter, pelo menos, o compromisso para o governo do Estado que a gente tem é de ter uma gestão metropolitana em relação à macro-drenagem, em relação ao monitoramento dessas áreas conurbadas. O que são áreas conurbadas? Que fica no limite de Olinda e Recife, Recife-Jabotão, Recife-Camaragibe. Quando fui vereadora, eu criei a frente parlamentar de acompanhamento dessas áreas conurbadas e para se articular com outras câmaras municipais, porque a gente sabia que essas eram as áreas mais abandonadas, que o governo do Estado não tomava conta que um município ficava jogando a responsabilidade pelo outro. E o nome disso é gestão metropolitana. É isso que a gente tem que fazer aqui em Pernambuco. Fazer uma gestão para monitorar, para dar apoio, principalmente, a essas áreas e fazer uma articulação entre os municípios para que isso aconteça. E a gente também tem o compromisso, Meire, de destinar, pelo menos, no mínimo, 1% do orçamento para a habitação. Para você ter uma ideia, isso aí significaria mais de R$ 400 milhões por ano de investimento em habitação. Paulo Câmara investiu, nos 8 anos, R$ 500 milhões em propaganda e R$ 140 milhões em habitação. Nos 8 anos, a gente tem o compromisso de investir 1%. É 1% do orçamento em habitação, que já dá mais de R$ 400 milhões. Bom, então, caso a senhora seja eleita, essa deve ser uma das prioridades, a questão da habitação, para melhorar as condições do povo. A senhora vai já começar a articular com os prefeitos, a senhora vai articular com universidades, caso a senhora seja eleita? Sem dúvida. É preciso ter a participação de todo mundo. Meire, quando a gente toma decisões e tem ideias dentro de uma sala, dentro de um gabinete, a chance de errar é muito grande. Então, quando a gente vai para fora, quando a gente vai conversar com as pessoas, com a própria comunidade, com a sociedade civil, com a academia, a universidade, a chance de errar diminui bastante. E a gente quer diminuir ao máximo a chance de errar, porque Pernambuco já está abandonado demais, a gente não tem tempo a perder. Bom, outra pauta que está sempre nos seus discursos é a saúde. Inclusive, a senhora fala que a saúde está doente em Pernambuco e anunciou a proposta do programa Mais Médicos Pernambuco. Como é que a senhora pretende financiar esses novos profissionais? Como é que a senhora vai poder dar um incentivo maior para que a saúde volte a funcionar de acordo com a senhora? Inclusive, essa ideia, Meire, surgiu numa reunião com profissionais, com professores da UFPE, que deram essa sugestão de criar um programa Mais Médicos de Pernambuco, ou seja, financiar cursos de estudantes de Pernambuco, da periferia do interior. Estudantes que queiram cursar medicina, não possam pagar, mas que estejam dispostos, depois do curso, a prestarem um tempo de serviço, no caso do nosso programa. São três anos de serviço no interior, porque falta médico no interior. Mesmo que a gente ofereça um valor maior para eles, é difícil levar médicos para trabalharem no interior. Então, essa é a nossa proposta, para que toda cidade tenha a sua pracinha, tenha a sua igreja, tenha o lugar da prefeitura, e tenha seu médico também para cuidar das pessoas. É possível, é possível pagar. De onde viria o recurso? Já existe recurso, é questão de prioridade, Meire. Uma faculdade, uma bolsa de universidade, isso se a gente não negociar com a faculdade nenhum benefício tributário, se a gente não negociar nada, é menos de 10 mil reais. Isso para o Estado, se a gente for formar 300 médicos, isso é muito pouco para o orçamento que o Estado tem. O orçamento do Estado é mais de 40 bilhões, ou seja, é necessário vontade política para formar pessoas que, inclusive, precisam ser médicos, querem ser médicos, têm essa vocação, mas não têm recurso para pagar, porque é um curso caro, não conseguiram ser aprovados nas universidades públicas, e que querem prestar seu serviço, cumprir sua missão de servir, de cuidar das pessoas nos lugares onde mais precisam. Bom, a senhora falou agora há pouco que não gosta de fazer promessas de construções, principalmente de unidades de saúde, e a senhora pretende, caso seja eleva. Eu gosto de fazer, eu quero fazer, nós vamos precisar fazer, mas só depois de consertar o que já existe. Bom, e o que é que já existe que a senhora considera que é prioridade para ser consertada? A senhora já citou o Hospital da Restauração, que está passando por obras aí, inclusive a gente vem divulgando nos nossos telejornais, mas o que seria prioridade em relação à manutenção ou a melhoria das unidades que já existem? Meire, Pernambuco hoje tem mais de 30 hospitais estaduais, todos eles numa situação terrível. Fora todos esses hospitais que já existem, tanto os da região metropolitana quanto os do interior, fora esses, ainda foi prometido construir, há oito anos já se prometem, dão ordem de serviço, anunciam um grande hospital em Petrolina, um grande hospital em Serra Talhada. O de Petrolina nunca colocaram uma pedra, um tijolo, o de Serra Talhada ficou pela metade. Esses hospitais serviriam para descentralizar o atendimento, em oncologia, em cardiologia, em especialidades que fazem as pessoas saírem de Petrolândia, de Araripina, de vários lugares do Estado, para o Recife se tratar. É um sofrimento para essas pessoas, superlota a rede do Recife, quem é do Recife que vai se tratar, tem essa superlotação por causa das pessoas que precisam vir do interior, ou para o Recife, ou para Caruaru. Então, é uma situação que está fazendo mal a todo mundo. A gente precisa organizar, melhorar as estruturas dos hospitais do interior, os regionais, sejam eles de Oricuri, de Salgueiro, de Goiana, de Limoeiro, todo lugar para onde a gente vai, ele tem reclamação desses hospitais regionais, seja pelas estruturas físicas, quanto pelas condições de trabalho dos profissionais. A senhora pretende fazer uma radiografia, ou a senhora já tem essa radiografia pronta para diagnosticar quais são os problemas que existem nessas unidades? Já temos uma parcela da radiografia pronta, porque profissionais das próprias regiões têm nos passado a situação. Claro que quando nós tomarmos pé da situação, vamos ter uma radiografia muito mais profunda, exatamente dos recursos que são destinados para lá, o que é que está sendo gasto, o que é que precisa melhorar. Então, vamos fazer ampliações em algumas dessas unidades, como, por exemplo, em Vitória de Santo Antão. Tem o Hospital João Murilo, que poderia perfeitamente ser mais uma macro região para evitar que muitas dessas pessoas, principalmente das zonas da mata, viessem para o Recife, fossem tratados na sua região. Então, tem várias dessas unidades que já existem que precisam ser melhoradas. E aqui tem que ser melhorado também. A restauração tem que ser reformada para prestar o serviço que tem potencial de servir. Os hospitais metropolitanos têm que funcionar em sua plena capacidade. Os três hospitais metropolitanos que já existem têm que funcionar com 100% da sua capacidade, e não com 20%, com 30%. Quem vai para os hospitais metropolitanos sabe que eles não estão funcionando a todo vapor como poderiam estar funcionando. Então, antes de a gente propor criar, construir novas unidades, a gente tem que cuidar do que já tem, colocar para funcionar aquilo que já existe. Isso é uma questão de responsabilidade, Meire. É uma questão de não brincar com a esperança das pessoas. Além disso, as UPAs Especialidades. Tem duas que faltam ser terminadas, que são as de carpina e a de escada. E fora isso, na nossa gestão, as UPAs Especialidades vão oferecer também os exames, que é algo básico. Se a pessoa vai se consultar com um especialista, precisa sair de lá e fazer um exame. Muitas vezes não consegue fazer, porque o Estado não dá conta de cumprir com isso. Então, vai sair de lá, vai marcar um exame na própria UPA Especialidade, vai voltar a fazer seu exame e retornar para a consulta. Porque mais de 50% das pessoas não voltam para se consultar com o especialista, porque não conseguem fazer seus exames. Qual é a sua proposta para criar oportunidades de emprego aqui no Estado? É muito importante que a gente aproveite, Meire, as potencialidades de cada região. E que a gente crie um melhor ambiente de negócios para atrair grandes investimentos, grandes empresas para investir em Pernambuco, para gerar emprego, gerar renda. E também que a gente busque a qualificação profissional, o acesso ao microcrédito para aquele empreendedor que quer abrir seu negócio, que muitas vezes, como o mercado mundial está tendendo para esse lado de você ter seu próprio negócio, está diminuindo essa questão de ter empregos necessariamente formais, mas que as pessoas possam ter seu emprego, ter sua renda, trabalhar em casa. Então, nós vamos incentivar esse tipo de negócios, vamos criar um melhor ambiente de negócios, porque Pernambuco hoje é um Estado que cobra muito imposto, mas que entrega pouco para quem está investindo em Pernambuco. Então, isso é o básico. E a gente fazer parcerias, como, por exemplo, aqui no Recife, tem o Porto Digital. O Porto Digital hoje é uma referência para o Brasil. A gente tem vaga sobrando e falta gente qualificada para aproveitar essas vagas nessa área de computação, de informática, de todo esse mercado. Tem jovens que estão querendo se qualificar e não têm oportunidades. A gente vai ampliar esse leque de oportunidades, não somente para o Recife, mas para todo o Estado, levar o Porto Digital para outras cidades de Pernambuco, tirar somente do Recife, porque é possível, e trazer os jovens que estão terminando o ensino médio para eles terem essas noções de raciocínio lógico, de programação, para já saírem do ensino médio com meio caminho andado para se qualificarem e aproveitarem as oportunidades que tem no mundo inteiro, não somente aqui em Pernambuco. Como a senhora falou, precisa de capacitação, então precisa de um investimento em educação. O PSB tem falado que investe muito em educação, inclusive com índices aí que vêm sendo divulgados. Na sua gestão, caso a senhora seja eleita, o que é que a senhora vai fazer para engajar ainda mais esse público que precisa estar inserido no mercado de trabalho, sendo mais bem qualificado? Na nossa gestão, a educação vai deixar de ser somente estatística. É isso que o PSB faz. O PSB acha que as pessoas são números, são estatísticas, são gráficos, e não, cada pessoa é uma história de vida, cada pessoa tem uma realidade. E principalmente o currículo dessas escolas, das escolas em tempo integral, das escolas estaduais, a formação continuada desses professores, dos profissionais, tem que ser para a vida, tem que ser humanizada, tem que ser para a realidade em que a gente vive. Então, quando você oferece um currículo para o ensino médio, que os alunos vão sair já com várias portas abertas para muitas oportunidades, a gente está investindo em educação de verdade. A gente não quer simplesmente uma prova que mostre uma nota ou índices de reprovação disso ou daquilo que mostram que está bom, que muitas vezes não está. Tem aluno que está passando de ano porque o professor se reprovar é chamado a atenção ou não recebe sua gratificação, a escola não recebe algum benefício. Isso não vai acontecer na nossa gestão. A gente vai tratar cada escola, cada aluno, com a relação com a comunidade, para ter esse diálogo com a comunidade, com as pessoas, com os pais, para que a gente, assim, possa construir um projeto, inclusive, como o Paulo Freire citou muitos anos atrás, e que tem dado certo no mundo inteiro, não somente aqui no Brasil. A senhora falou sobre comunidade, e quando a gente fala em comunidade, a gente também fala de moradia, saneamento básico, abastecimento de água. Como resolver a questão da água em Pernambuco? E a senhora privatizaria a Compesa? Veja, hoje já tem uma PPP aqui na região metropolitana que não está dando resultado. Eu não vejo problema de você inserir o privado, de ter PPPs, de ter parcerias com o privado para resolver questões do sistema público. Agora, o que não pode é uma empresa ser cada vez mais sucateada, com isso vai perdendo o valor. As PPPs não cumprem o propósito a que se propuseram. Então, é necessário tomar as rédeas desse processo. O que é que está acontecendo com essa PPP? Por que não deu certo? Onde é que a gente precisa cobrar? Onde é que a gente precisa, inclusive, acionar a justiça? Porque o Estado pode ter parceria com o privado, mas não pode ficar refém, não pode ficar agachado para o que o privado quer. Então, nós podemos fazer parcerias, não somente em relação à Compesa, mas há diversas outras ações, mas desde que o Estado tenha as rédeas, tenha pulso firme para cobrar que os objetivos sejam cumpridos. Mas a senhora é a favor da privatização da Compesa? Veja, hoje, se for privatizar a Compesa, hoje, Meire, a privatização, a Compesa vai valer muito pouco, porque está sucateado. Eu não vejo necessidade hoje de se privatizar a Compesa. Eu acho que pode fazer parcerias público-privadas, onde couber, porque vai ter lugares que não vai dar lucro. Então, o Estado vai ter que investir, porque é um investimento para o bem-estar social. O privado quer ter lucro. Então, não adianta a gente achar que o privado vai ser bonzinho, vai investir onde não vai dar lucro, de jeito nenhum. Então, onde couber fazer uma parceria com o privado, nós podemos fazer, desde que seja cumprido o propósito a que se destinar essa parceria. Pré-candidata, nosso tempo está acabando. A gente quer agradecer demais. Só para finalizar, como foi construído o seu plano de governo? Com o povo, ouvindo o povo, ou a senhora ainda vai dividir com o povo que a senhora pretende, caso seja eleita? Meire, faz alguns anos que a gente tem pensado Pernambuco junto com as pessoas. Como muita gente que está nos assistindo, acompanhou, quem não acompanhou, fica sabendo agora, podem nos seguir nas redes sociais para conhecer um pouquinho da nossa história, receber as nossas mensagens de WhatsApp. Desde 2017, 2018, a gente está planejando liderar esse processo de mudança para Pernambuco. Então, a gente vem conversando, vem construindo todas essas ideias juntos, já há muitos anos, junto com a Academia Especialista e junto com o povo de Pernambuco. Muito obrigada pela entrevista, viu? Bom dia para a senhora. E no próximo domingo a gente se encontra às 10 da manhã aqui no Poder e Negócios. Até lá.